Aqui é a fortaleza mais boa de um túmulo toda. A questão é só... Ei, olha, não há por que reabrir velhas feridas. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Quando eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu estou bem! Não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando, pateão. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira... É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gênios! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer para assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não está morto. Eu ainda vou lá matá-lo. Ah, bom plano. Estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem contra um inimigo de verdade. Bata em uma jaula e faça a fera sair. Se o Ratbeck conseguir tomar o lugar do chefe, vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao Mão Negro. O Ratbeck matou o Goront e o Carrasco. Como é que isso é possível? Eles eram todos Uruk poderoso. Não acredito em tu. A morte do Goront foi uma coisa, mas o Carrasco não tem? Eu rasco minhas coelas. O Ratbeck é guerreiro que preste. O Ratbeck fez picadinho dos capitão. Talvez ele seja mesmo Uruk Duro. O chefe ficou muito fono com o Ratbeck. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O Ratbeck! O que foi isso? O que foi isso? Nars, tem alguém contando? Mãe, você me morreu no fim! Não torce, seu carro! Você escutou isso? Eu escutei uma coisa lá. Eu escutei uma coisa lá. A dor do meu irmão irá ecoar em você. Saia da frente e me deixe matar aí. Ele deu no meio. Antes que ele revide. Vamos! 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 Ninguém pode escapar da sombra do Senhor do Escuro! Finalmente! Red Bag é o chefe! Guardião! Conseguimos! Agora honre o nosso acordo. Não se preocupe. O chefe Red Bag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos. Ótimo. Mas Red Bag não pode falar pelos outros chefes. Eu não me preocuparei com eles. Me empresta sua... Preciso de algo mais afiado. Não!